A receita de hoje é esse delicioso doce de mamão verde, que fica simplesmente maravilhoso. Bora lá, pessoal, fazer a receita. Aqui eu tenho três mamão verde, bem verdinho. Nós vamos começar cortando essa pontinha aqui, ó, que tem bastante leite. A gente faz assim, ó, olha só o leite como que sai. Essa parte branquinha aqui, ó, é o leite. Então, a gente, ó, vai fazer assim pra tirar um pouco do leite do mamão. Olha aqui, ó, tá vendo? Essa partinha é tudo leite. Ó, pessoal, cortei, aí depois também cortei o fundo, ó, e agora nós vamos lavar todos o mamão. Bastante água corrente, ó. Ó, e a gente vai cortar o nosso mamão, uma faca de preferência amoladinha, né, ó. Cuidado pra não se cortar. Ó, bem verdinho. Olha a semente como tá vindo, olha, gente, que lindo, olha. Ó, a gente vai cortar aqui, também no meio. E assim, ó, eu vou fazer com todos os mamãos. Aí, ó, a gente vai pegar uma colher e a gente vai tirar todos os carocinhos do mamão. Olha como ele tá bem verdinho, olha, ele fica maravilhoso pra fazer o doce. Já tirei, olha, toda a sementinha de todos os mamões. Olha que lindo. Aqui, agora a gente vai desligar a torneira e, ó, pessoal, a gente vai usar uma faquinha. Eu sempre gosto de usar essa faquinha que ela é tão amoladinha, olha. E aí, pessoal, é, você que tem a pele muito sensível, aí a sua mãozinha aí pra não machucar por causa do leite, você pode usar uma luva. Eu, como tô acostumada, né, ó, muito fácil. Uma faquinha bem amoladinha. Eu gosto de usar essas faquinhas, vocês verem que eu tô sempre usando elas, né, ó. E aí, ó, vou decascar todos os mamões, ó. É rapidinho. Quando eu tava decascando, eu também coloquei eles na água. Então, eu vou fazer em cubinho. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar as tirinhas. E depois eu vou começar a cortar eles tudo em cubinho assim, pessoal. Eu faço isso aqui, os cubinhos. Ou se você quiser colocar ele aqui pra apoiar e você fazer assim, também dá, ó. Cortei tudo em cubinho. Agora a gente vai escorrer essa água, ó. E aí, eu vou lavar mais um pouquinho na água corrente. Pra adiantar, eu já coloquei uma panela com água no fogo. E eu vou colocar os nossos mamões. Começou a ferver. A gente vai contar um minutinho. E aí, nós vamos desligar a panela. Nós vamos escorrer aqui. Aqui, pessoal, eu já lavei bastante. Vou escorrer agora total, ó. Tá bem friozinho já. Já esfriou aqui. Então, vamos voltar que eu já escorri. Aqui, nós vamos colocar mais um pouquinho de água até cobrir. Aqui, eu tenho uma colher de sobremesa. De bicarbonato de sódio. Que eu vou acrescentar aqui no nosso mamão. Nós vamos mexer. Aí, ele vai ficar aqui por uma hora. E eu já volto com vocês. Até já. Ó, já deu uma hora. Vamos escorrer. Agora, a gente vai dar uma lavadinha. Eu vou usar a mesma panela pra fazer o doce. Porque é bem grossa. Nós vamos colocar aqui, ó. O nosso mamão. Aqui, eu vou colocar 600 gramas de açúcar. Eu tô usando o açúcar refinado. Aqui, eu vou colocar 600 ml de água. Vou dar uma mexida. Vou colocar no fogo alto. E aí, ele vai ficar cozinhando. E eu já volto com vocês. Já começou a ferver, ó. Então, a gente vai dar só uma mexidinha. E agora, eu vou colocar no fogo médio. Porque o meu fogo é muito alto. E aí, é só esperar apurar agora. Ó, sempre aparece essa coisinha branca aqui. Que eu acho que é do açúcar. Então, eu sempre tiro. Porque parece uma espuminha aí. Que depois parece que vai ficar preto, né? Então, a gente já tira. Eu tenho aqui, ó. Seis cravinhos. E eu tiro sempre essa cabecinha aqui. Pra usar o cravo, ó. Tá? Essa aqui, você descarta. E dois pauzinhos de canela. Ó, já tá reduzindo a nossa calda. Se você gosta com bastante calda, você já pode até desligar. Mas eu vou deixar mais um pouquinho pra finalizar o nosso doce. Doce finalizado. Vou deixar esfriando um pouquinho e eu já volto com vocês. Olha que delícia. Tô pegando aqui da frente pra vocês verem a maravilha. O caldinho. Olha pra isso. E o beijo de hoje vai pra Vera Lúcia de Belo Horizonte. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E até a próxima receita. E aí